Olá, meus amigos! Eu sou o poeta Rupert Val e estou aqui mais uma vez para ler um pensamento de minha autoria. O pensamento de hoje é com o título do ABC do amor. O ABC do amor é um pensamento que é um alfabeto todinho. Vamos lá! Aos poucos fui descobrindo o doce mel dos seus beijos E o meu coração chegou a dormir pensando em você Uma mulher que me fez gritar para o mundo ouvir E saber que a nossa história de amor é incontrível E jamais terá só um cara que leva em trás músicas que só me lembram você E não vai ver o meu coração se me perguntar onde está aquela linda menina moderna E chegou no centro de uma só O meu coração é o único que tem um negócio que tem um homem que conhece que você é o meu xodó E, yes, eu não me zando com você E eu posso falar de ar a zê E ainda é pouco Para o meu amor é incontrível E o meu amor é incontrível E falar de amor Pra mim e pra você E esse é mais um pensamento de minha autoria Poeta Rubelval Messias CZS Telefone 689-8412-6373 Acesse o Instagram Poeta Rubelval Messias CZS Lá tem vários pensamentos pra você Se quiser algum pensamento E de contato comigo Dia 8, 9, 8, 4, 2, 3, 3, 7, 3